Tem que explodir, Jaffa! Explode, entra! Bora, Gabriel! Vamos pegar, vamos pegar! Vamos pegar, vamos pegar! Fala, Gabriel! Bora, bora! Fala, Gabriel! Fala, Gabriel! Fala, Gabriel! É que se enlouca o tempo. É uma voltinha já, tá com a voltinha. Pega! Pega Babalu! Pega Babalu! Pega! Vamos lá! Boa, boa! Pega Babalu! Pega Babalu! Pega Babalu! Pega Babalu! Pega Babalu! Atenção! Pepe Pinto, Pimentão! Sente! A Baiana Falarini, Daniela C! Caiu! Pepe Pinto, Daniela C! Achei que a galera! Que téello! Bora, Gabriel! Bai Amora! Ficou pingo! Unha! Ficou aproveitando o atalho no cisco! No chão! 임! Pega Fly Timo! É rápido! Pega do chão! É arrow! É o presidente da Academia Guilherme, última chamada. 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 É o presidente da Academia Guilherme. Gabriel, 40 segundos, Gabriel. Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! 40 segundos, 30 segundos, Gabriel! Bora, 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 Gabriel! Compi! Obrigado.